Acho que todo mundo sabia da importância desse jogo para a torcida, clássico é um jogo à parte, não tem retrospecto, não tem momento, é um jogo à parte. Então a gente sabia da importância para o clube, para a torcida e para a gente mesmo. Claro que é um tabu longo e a gente não estava nos outros jogos, a maioria aqui está há pouco tempo aqui, mas a gente acaba sentindo isso também. Então caiu nas nossas mãos essa oportunidade de quebrar esse tabu e conseguimos hoje com muita dignidade fazer um bom jogo e sair com esse resultado que é muito importante para a sequência do campeonato e também para a nossa semana. Cara, isso aí é um grande teste para o coração, ficar de fora é ruim demais, ainda mais quando a gente tomou um gol ali, eu sabia que ia virar uma bagunça ali, que eles iam tentar pressionar para tentar empatar e é difícil, mas graças a Deus a gente segurou bem ali e a gente conseguiu consagrar para o campeonato. Parabéns ao juiz que faz tempo que um juiz não coloca os ovos em cima da mesa e expulsou um cara como expulsou. Envolveu os atletas dele também que estavam muito pilhados e graças a Deus a gente saiu vitorioso hoje, é uma coisa que incomodava esse tabu, porque pelo fato de a gente vir aqui jogar bem e não sair vitorioso. Teve o jogo da Copa do Brasil, ao meu ouvido, que a gente jogou bem e perdeu, teve um jogo que a gente empatou de um a um com o pênalti que não foi, mas hoje graças a Deus a gente pôde sair vitorioso, ganhou pelo nome do Senhor e seguiu, seguiu que a gente não conseguiu nada. Muito se fala do Luciano pilhado, do Luciano sanguíno, do Luciano que provoca e hoje o Luciano acaba também causando a expulsão do Caetano, né? Isso também faz parte de uma característica que pode ser muito boa, né Luciano? Cara, hoje na hora que ele me abri de ali eu pensei em revidar, mas hoje eu estava tranquilo. Acho que quem estava pilhado eram os jogadores dele, que eu não podia dominar uma bola, que já vinha pancada, já vinha chute, carrinho, agressão, mas hoje eu estava com a cabeça tranquilo, estava de boa, estava tranquilo, graças a Deus em São Paulo. Foi essa a tua reclamação com o quarto árbitro aquela hora? Foi, os caras estavam batendo muito e na hora que ele me deu o soco ali, né, se é o Luciano de uns dias pra trás aí, não sei o que eu poderia fazer, mas graças a Deus eu estou melhorando, eu procurei fazer meu jogo hoje, procurei ajudar meus companheiros com movimentação, de marcação, e graças a Deus deu certo. Agora segui a partir de amanhã até estar na final. Cara, o que eles estão passando é igual você falou. Eu não importo o que eles estão passando, só sei que, se eu não me engano, de 12 pontos eles têm 3, e a gente tem essa parcela nisso, né, quando o adversário está mal, a gente vai lá e ajuda nisso. Porque se fosse com nós, eles iam vir pra ganhar também, hoje a gente veio pra ganhar, e eu acho que piorou um pouco a situação deles, mas isso é problema deles, não nosso, a gente tem que seguir trabalhando. No final rolou um sinalzinho de silêncio pro torcida ou não? Os caras cuspiram em mim ali, a torcida, mas isso aí faz parte do jogo, isso aí é provocação normal. E o pessoal, os torcedores de São Paulo, estão até brincando, né? Luciano, se você fizer um gol, chutar a bandeirinha, tomar cartão, está liberado, não tem problema. Você queria ter tomado esse cartão também, se fosse pra marcar um gol hoje, hein? Queria, queria. Eu ia tomar esse cartão, sorte deles que eu escorreguei ele na hora que eu dominei a bola vendária, mas tá tranquilo. Só não sei o que eu fiz pra alguns ali, porque os caras estavam muito pilhados hoje. Eu até brinquei com alguns ali que estavam muito nervosos, estavam batendo, estavam procurando confusão, mas hoje eu estava com a cabeça no lugar, tranquilo, e evitei isso. Eu não estava pilhado com nada, eu estava jogando clássico, acho que se tem alguém que... Um dos jogadores mais pilhados do Brasileirão é o Luciano, né? A gente não tem o que fazer, mas é clássico, cara. Se tiver alguém que não está pilhado com o clássico, acho que está errado. Mas com ele, de modo algum, se fosse ele, se fosse qualquer outro jogador, teria confusão da mesma maneira nos momentos que teve. Mas é o que é indiferente pra mim, o Luciano sempre foi assim, sempre foi um cara irreverente. Vou falar o quê, né? Vocês da imprensa conhecem bem ele, e pra mim não muda nada. Se fosse ele, se fosse qualquer outro jogador e tivesse confusão, a gente ia... Aqui é Corinthians, não tem o que fazer, e Corinthians e São Paulo é isso. É clássico e estava pilhado com o clássico, mas não com ele em momento algum, até porque pra mim é indiferente, não fede nem cheiro. O futebol, ele tem nuances, né? Eu me lembro que os jogos que nós fizemos aqui, nós chegamos perto de vitórias e não conseguimos. O futebol, ele, como diz o Muricy, a bola pune às vezes. E nós tivemos também alguma intercorrência em alguns jogos, onde alguns jogadores do Corinthians... Um jogador jogou, teve um passe de vôlei dentro da área. Mas isso não é choro de arbitragem, mas foi o fato. E hoje o São Paulo jogou, fez o jogo que tinha que fazer, respeitando o adversário, jogando, tendo a bola no pé. E nós conseguimos quebrar esse tabu. O tabu é pra ser quebrado com respeito ao adversário. Nós respeitamos demais a camisa do Corinthians. Nós temos que respeitar o adversário e o Corinthians também é muito grande. E acho que a torcida do São Paulo merecia. E quis o destino da nossa gestão também quebrar esse tabu. Tantos tentaram e nós conseguimos. Foi bom, vai ficar na história também esse jogo. Estava falando pra eles aqui que teve sim, teve um adicional, como foi discutido antes. Mas é algo interno, é uma bonificação. Porque esse tabu não é que tem uma importância brutal, mas é um marco na história. Dez, acho que dez anos, que nós não conseguimos aqui ganhar. E o torcedor merecia isso. E os jogadores, melhor. Eles se dedicaram muito. Estão treinando em alta performance.